Eu não me estou a sentir bem porque é que falas por mim Deixa-me a viver no escuro no meu God World Eu não me estou a com ninguém porque é que falas por mim Eu nunca vou ser profunda por uma God Girl Ainda sinto o teu perfume no meu Black Jack Dá-me a volta a cabeça e eu estou sad now Não consigo sentir nada por uma bitch fresh Não consigo sentir nada por ninguém não Quem me cuida disto não, I can't do shit Eu já não sei o que é melhor por mim Eles só querem ser maus e esse real shit E eu só quero ficar longe de ti Lá dá-me a cita, ela diz que eu não existe Deixa-me sozinho, eu contigo não insisto Eu misturo o Black com o teu Lean Eu misturo o Black com o meu V Ela só quer choose on me Para poder ficar comigo Mas eu estou tão bem lonely Mas eu estou tão bem sozinho Mas eu estou tão bem sozinho Mas eu estou tão bem sozinho Eu não me estou a sentir bem porque é que falas por mim Deixa-me a viver no escuro no meu God World Eu não me dou com ninguém porque é que falas por mim Eu nunca vou ser profunda por uma God Girl Ainda sinto o teu perfume no meu Black Jack Dá-me a volta a cabeça e eu estou sad now Não consigo sentir nada por uma bitch fresh Não consigo sentir nada por ninguém não Não consigo sentir nada por ninguém já Não consigo mesmo Não consigo sentir nada por ninguém já